O doutor Lair Ribeiro vai abordar um assunto muito interessante nesse vídeo. Você tem ou conhece alguém que tem toque? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, sabe aquela pessoa que tem mania de limpeza? É claro, a higiene é essencial, sempre muito bem-vinda. Mas quando a pessoa tem toque, o que pode causar o toque? Existe tratamento natural? Veja agora. Olá, seguidores do Minha Saúde Curas Naturais. Aqui é o doutor Lair Ribeiro. Quando você tem uma deficiência nutricional, você afeta os três tipos de cérebro. Mas como eu disse, os mais recentes são mais vulneráveis. Você vai afetar primeiro a neocórtex, depois o sistema límbico e depois o reptiliano. Mas você pode sim. Eu tenho casos clínicos onde há uma deficiência tão grande de ômega 3 e o ômega 3 que o cérebro usa é o DHA, é o doxexanóico. A pessoa nunca comeu peixe na vida, ela não faz nenhuma ingestão de DHA. Ela começa a ter problemas emocionais, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, toque. E às vezes nós tratamos com reposição com DHA, ômega 3. Porque aquele transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma manifestação de uma deficiência desse doxexanóico, desse ômega 3, a nível de sistema límbico. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.